O programa Juventude Digital da Prefeitura de Fortaleza já alcançou 48 mil pessoas, realizou mais de 200 cursos e oficinas e mais de 100 eventos, incluindo o Juventude Digital Festival, coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com as Secretarias da Juventude e Educação, o programa já capacitou 26 mil jovens e tem como meta chegar a 40 mil até 2024. Eu fiz dois cursos, um foi de programação e o outro de análise de dados. Nesses cursos eu aprendi um pouco mais sobre desenvolvimento web e sobre análise de dados mais aplicada. Depois de conhecer o programa Juventude Digital, eu consegui me inserir no mercado de trabalho por meio de um estágio. Lá no festival eu tive contato com a empresa que é a empresa que eu trabalho atualmente, então eles estão sempre desenvolvendo iniciativas para que a gente possa realmente inserir. Segundo a coordenadora do Juventude Digital da Prefeitura de Fortaleza, Iana Brandão, as taxas de certificação e conclusão dos cursos são muito altas, porque há um interesse muito grande por parte dos alunos na busca de oportunidades na área de tecnologia. Nós ficamos muito felizes de ver esse desenvolvimento dos nossos jovens, que não fazem só um, dois, três cursos, mas de fato seguem uma trilha, que passa por programas de bolsas, por eventos com empresas e por uma capacitação completa para esse encaminhamento até o mercado de trabalho, que está de fato já acontecendo com centenas dos nossos jovens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho